O Palácio do Catete, centro do poder da República, foi o palco das últimas horas do homem que representou uma era do Brasil. Eu acho que o dia que o Brasil entender por que Getúlio Vargas morreu, eu acho que uma parte da nossa identidade vai estar resolvida. Barbaridade, seu Deus o livro, mas nem nem é bom falar. Ele me deu a vida para não ver mais vida desaparecida. Preferiu se matar, para evitar uma guerra civil. Getúlio Vargas ultrapassou a morte. Um homem que estava tendo ali a sua maior vitória. Abaixo de Jesus Cristo é ele. Getúlio Vargas não foi um, foi vários. Com aquelas qualidades que se tornaram depois notórias, sagacidade, ardiloso. Ele nunca faria um inimigo que ele não pudesse transformar em amigo. Um homem simples, mas permanentemente preocupado com o povo. O populismo trouxe consigo, de alguma forma, uma certa melhoria de camadas importantes da população brasileira. O Estado foi feito para o homem, e não o homem para o Estado. Esse é o grande legado do Getúlio. É o Brasil antes e o depois do Getúlio Vargas. A carta dele é, até hoje, o grande documento do Brasil. Eu costumo dizer que é a crônica de uma morte anunciada. Em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, Getúlio Vargas se reúne com os ministros para decidir sobre a crise que paralisa o governo. Quando o doutor Getúlio se retirou da reunião ministerial, ele disse as seguintes palavras. Já que os senhores não me dão uma solução, não me dão uma sugestão, eu dou a solução. Desde que o governo mantenha a ordem e a disciplina, eu me licencio. Do contrário, eles que venham, porque encontrarão aqui o meu cadáver. Levantou sob emoção de todos que estavam ali. Levantou, eu vim com ele, o coronel Dornelis, veio atrás e me segurava e dizia, não larga esse homem, porque ele vai se suicidar. O doutor Getúlio Vargas nasceu em São Borges. O pai dele, que veio com o coronel, era um chefe político da região, um grande fazendeiro. O coronel Manuel Vargas, pai de Getúlio, estava estabelecido em São Borges, na região de São Borges, como estanceiro desde o final da Guerra do Paraguai. Eclodiu a Revolução Federalista em 1893. Bem, e aí então surge a família Vargas como uma família que se projeta politicamente e assume o protagonismo político no município. Em 1882, havia no Rio Grande mais ou menos 60 mil escravos. Então, Castilhos e os companheiros dele, inclusive o pai do presidente Vargas, o general Manuel do Nascimento Vargas, começaram uma campanha para a libertação de escravo no Rio Grande sem pagamento de indenização. Eles diziam, e isso era inspirado pelos ideais positivistas, a partir dos quais eles fundaram o Partido Republicano, eles diziam que era uma vergonha um homem receber dinheiro pela liberdade de outro homem. O general Vargas, pai do futuro presidente Vargas, libertou, emancipou todos os escravos que ele tinha. O processo de institucionalização da República aqui no Estado foi diferente dos outros estados do Brasil. Estima-se que 1% da população do Estado do Rio Grande do Sul tenha perecido neste episódio. E ela se deu justamente em decorrência de um projeto político autoritário, que, consubstanciado na Constituição Estadual de 14 de julho de 1891, a chamada Constituição Castilhista. O Castilhos era o senhor político do Rio Grande. No tempo em que viveu o Castilhos, Castilhos morreu em 1903. No tempo em que o Castilhos viveu, ele foi presidente um período. Depois indicou, nomeou praticamente o Borges de Medeiros, que foi reeleito, isto foi em 98, foi reeleito em 1903, exatamente quando morreu o Castilhos. Há uma continuidade muito clara entre o pensamento deles e o pensamento de Getúlio Vargas. Então a Constituição Republicana de 1891 foi absolutamente indiferente à questão social. Com a morte de Castilhos em 1903, começa uma disputa dentro do partido para ver quem seria o herdeiro político e o herdeiro do carisma de Júlio de Castilhos. Borges de Medeiros pretende assumir o comando político do Estado também e sofre forte oposição de lideranças importantes. O primeiro pronunciamento político conhecido dele foi em 1906. O doutor Getúlio, ele era estudante de Direito, está no último ano da faculdade, e o Rio Grande recebeu a visita do presidente Afonso Pena, que tinha sido eleito, mas ainda não empoçado. Nesse discurso de saudação ao presidente, dizia Getúlio Vargas que hoje nós estamos aqui, a mocidade, na praça, junto às árvores, saudando o presidente, mas amanhã nós, jovens aqui, seremos os juízes do futuro. Ele discute em conjunto, assim, globalmente, a situação da economia brasileira. Então, ele diz assim, é muito trágica ou é muito triste a situação de países condenados a recomprar industrializados os produtos da sua própria exportação. Isso, ele disse em 1906, 60 anos depois, de 1966, 1967, esse era o grande tema da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a deterioração das relações de troca. Os países que exportam produtos primários e importam produtos industrializados. Então, quer dizer, ele já tinha essa visão. Getúlio Vargas, acadêmico de direito, juntamente com outros colegas, tais como João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso, enfim, os acadêmicos ficaram em cima do muro durante um bom tempo, quer dizer, se apoiariam Abbott, se apoiariam Borges, e acabam se aliando a Borges de Medeiros. E ingressam de corpo e alma na campanha. Em retribuição, em prêmio, a extra dedicação à política oficial do Palácio do Governo, Borges de Medeiros dá a Getúlio Vargas a segunda promotoria da capital. A preocupação de Getúlio Vargas ali como promotor, não é de ser aquele acusador sistemático que quer a todo custo condenar o réu, mas ele está preocupado principalmente com a defesa da sociedade. E o Getúlio Vargas, com a influência positivista dele, ele justamente procura compreender como o crime se relaciona socialmente e principalmente é a defesa da sociedade, e não apenas a punição do criminoso. Borges de Medeiros, também em retribuição e em prêmio à dedicação política de Getúlio e da família Vargas em São Borja, inscreve o Getúlio na lista oficial de candidatos do Partido Republicano à deputação estadual. Getúlio foi facilmente eleito e efetivamente, em 1909, ele tomou uma posse na Assembleia dos Representantes, como era chamada a antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Uma Assembleia que era muito mais um conselho honorífico, porque era uma Assembleia destituída de atribuições legislativas. Foi deputado estadual, posteriormente ele foi deputado federal. teve uma presença brilhante na Câmara dos Deputados. Ele chegou a ser líder do governo, líder do governo na Câmara dos Deputados. Nesta condição, ele assume uma posição, primeiro, estratégica, em toda a negociação da Reforma Constitucional de 1926, aí já a Constituição Federal. E, em seguida, ele consegue uma nomeação importante para a Comissão de Finanças, que vem a ser uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, até hoje. Bem, aí sobrevém o governo Washington Luiz. Washington Luiz foi eleito presidente em março, etc. Está montando o seu governo, muito preocupado em ter um governo de coalizão, da elite oligárquica brasileira, preocupado também em trazer novamente o Rio Grande do Sul para o centro do poder. Oferece a Getúlio Vargas uma vaga no Ministério. Foi convidado pelo Washington Luiz para ser ministro da Fazenda. Naquela época, quem mandava no Rio Grande do Sul era o Borges Medeiros, o chefe político do Rio Grande do Sul era o Borges Medeiros. Ele escreveu uma carta para o Borges. A carta naquela época era longa, levava um tempo a escrever. Dizendo que tinha sido surpreendido com o convite do presidente da República para ele ser ministro da Fazenda. E que queria a orientação do presidente do Rio Grande do Sul se ele aceitasse ou não aceitasse. O Borges Medeiros respondeu que previa um grande futuro para Getúlio. Mas que o doutor Getúlio não devia aceitar. Borges era contra essa nomeação de Getúlio, porque sabia que uma vez ministro, Getúlio seria, sim, o candidato natural ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Borges foi contra essa indicação. Borges queria para o Rio Grande do Sul o Ministério da Agricultura. Interessante como naquela época, para o Rio Grande do Sul, o ministro da Agricultura era considerado mais importante que o ministro da Fazenda. Astutamente, o doutor Getúlio não responde. E Getúlio, uma vez sendo ministro e com esse desempenho, venha a ser o candidato efetivamente natural ao governo do estado do Rio Grande do Sul em 1927 e em 1928, junto com o João Neves da Fontoura, assume esse governo do estado. Na década de 20, tiveram início os grandes movimentos sociais no Brasil. Eram jovens oficiais do exército que se revoltaram contra vários presidentes e várias coisas até por uma visão meia de classe média, assim, agora vamos moralizar, existe roubo, existe isso. Eles não queriam nenhuma revolução muito profunda. No dia 5 de julho de 1922, os quartéis foram tomados pelos tenentes que exigiam a renúncia do presidente Arthur Bernardes, eleito em 1921. Os tenentes pregavam a luta armada para fazer as reformas na sociedade. Os tenentes não se conformavam com a votação sem voto secreto, que é voto a beco de pena imposto para as oligarquias. Realmente foi uma reação muito grande contra as oligarquias. No dia marcado, só a escola militar e o forte de Copacabana se rebelaram. A revolta foi sufocada, mas um civil e 17 tenentes marcharam rumo ao palácio. Foram atacados. Apenas dois sobreviveram, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O fato ficou conhecido como os 18 do forte de Copacabana. Vejam que esses movimentos estão se insinuando na década de 20 no Brasil. E aí nós temos todos os movimentos tenentistas que explodem nesse país a partir de 1922 e não darão entrega ao governo. Veja que o governo Alturo Bernardes é um governo que se dá todo ele em estado de sítio. Desses tenentes todos, daquela liderança de tenente todos que desistiam, apenas dois se mantiveram dentro da ideologia dos tenentes. Foi Luiz Carlos Prestes que enveredou para o Partido Comunista, mas manteve a sua postura. E um general do Exército, que chegou a ser ministro de Getúlio, chamado Estilac Leal, que morreu pobre, morando em casa alugada. Então você vê que teve a Revolução de 1922, houve uma revolta em 1922 em São Paulo, em 1924 de novo, de onde vai sair a... 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 do Prestes, a coluna Prestes, né? Que saindo de Santo Ângelo, foi... do Nordeste, e terminou lá... fora do Brasil. Prestes era o símbolo, efetivamente, da... da esquerda, né? No movimento tenentista. Um movimento épico, na minha opinião, muito bonito. Ele vai se inspirar muito na coluna de Gumercindo Saraiva, e na Revolução de 1893, para propor essa guerra de guerrilhas, e essa coluna que rasga o Brasil, de sul a norte, tentando levantar as populações campesinas, para justamente operar uma transformação institucional e social no país. O Prestes esteve aqui em Porto Alegre, esteve com Getúlio, inclusive no Palácio do Governo, só que aí, nesta altura, o Prestes já tinha aderido ao comunismo. E ele já estava, então, numa outra linha. Ele estava separado, já, então, dos antigos companheiros da coluna, do Juarez, do Cordeiro de Farias, do Siqueira Campos. Quer dizer, da coluna, ele estava solitário, já. No governo gaúcho, Getúlio Vargas adota uma política que seria a sua marca registrada. Getúlio, eu acho que estava muito ciente, de toda essa movimentação, e por isso, ele procura estabelecer uma aliança estratégica com as classes populares. E daí surge aquilo que nós vamos chamar de um fenômeno populista. O Getúlio foi ministro da Fazenda do Washington, e depois veio ser o governador do Rio Grande. E opera um governo também muito dinâmico, desengavetando projetos antigos. Veja, Borde de Medeiros, ele se acastelou no poder, e se acomodou no poder. É claro que depois de tantos anos de borgismo, havia um cansaço. É natural, por melhor que seja o governador, o melhor governante, há um... há um cansaço. e o Getúlio, que era um homem de... uma grande sagacidade política, mudou alguns hábitos. Getúlio consegue, habilidosamente, operar esta composição entre as famílias políticas do Estado. E opera um governo também muito dinâmico, desengavetando projetos antigos. Como governador do Rio Grande, o doutor Getúlio partiu para uma política de desenvolvimento regional, baseada no fim da monocultura. Ele levou para lá a cultura do arroz. Começaram a plantar trigo. Ele estimulou a indústria do vinho. Ele estimulou muito a Varig. Ele consegue captar, justamente por ter sido o ministro da Fazenda e ter estabelecido excelentes relações, ele consegue captar um empréstimo importantíssimo, de, então, 42 milhões de dólares, que era muito dinheiro na época, na praça financeira dos Estados Unidos. É o primeiro empréstimo externo de vulto que o Rio Grande do Sul toma e o primeiro na praça norte-americana. E este empréstimo, ele saneia, consolida as dívidas do Estado, saneia as finanças estaduais, possibilitando que a iniciativa privada retome os seus investimentos também. É ele quem cria, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele sabia também dos males da monocultura. Quando havia uma crise na agroindústria açucareira no Nordeste, caíam as vendas de charque do Rio Grande. Então, aí, isso já deu a ele uma visão da unidade nacional. É um governo muito operoso, é um governo dinâmico e é um governo de concórdia política. Por esse motivo, Vargas consegue formatar a chamada Frente Única Rio Grandense. E essa Frente Única Rio Grandense vai ser justamente a base da campanha da Aliança Liberal em 1929 e em 1930. Naquela época, nós tínhamos uma democracia meio de fachado. O que funcionava era o café com leite. Quatro anos em Minas Gerais, indicava o presidente. Quatro anos em São Paulo, indicava o presidente. E isso sistematicamente. O Washington Luiz tinha sido indicado, tinha sido governador de São Paulo e indicado por São Paulo, presidente da república. Agora era a vez de Minas Gerais. Por todos os títulos, por todas as razões, até pelos precedentes da política café com leite, o presidente era o Antônio Carlos. Em primeiro lugar, porque era uma figura de grande destaque politicamente. Homem de rara inteligência, de mil qualidades. Mil qualidades. E tinha deixado o governo de Minas, quer dizer, era o candidato natural. Agora era a vez de Minas Gerais. Os candidatos eram governadores, que na época não se chamava governador. chamava-se presidente de Minas Gerais, que era o Antônio Carlos. Já naquela altura, se falava muito. Nas eleições, por exemplo, há bico de pena. Tudo aquilo, havia voto secreto. e havia, sobretudo, os militares e os padres, que tinham presença nas áreas do interior. O resto não tinha. O presidente, tudo de mentirinha, fazia consulta aos governadores, o presidente da república, você quem que acha, você quem que acha, e como resultado das consultas, o presidente da república ganhou na consulta aos governadores e fulano e tal. E ele, dessa vez, ganhou nas consultas o Júlio Prestes, governo de São Paulo, repetindo, e escanteando o governador Antônio Carlos de Minas Gerais. O doutor Washington Luiz insistiu no nome do Júlio Prestes, seguramente convicto de que o Andrada fosse aceitar, não fosse quebrar as regras tradicionais do jogo da primeira república, da república velha. Isso foi estupido de tudo o que aconteceu. O Antônio Carlos não aceitou, se rebelou. E aí, numa forma de resposta, o Antônio Carlos lança para a presidente da república o doutor doutor de tudo. Dos grandes estados, o Rio Grande nunca tinha dado um presidente. O movimento cresceu. Teve apoio de um estado a mais, foi o Paraíba. O Rio Grande do Sul imediatamente se uniu, fechou. Minas Gerais indicou o vice, indicou o João Pessoa, da Paraíba. Iniciou a chamada campanha liberal. O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do estrangeiro Mas ninguém vê o tal truzeiro O que apareceu para o doutor Getú no início foi uma oportunidade que era inesperada. Quer dizer, se o Arce do Luiz tivesse indicado o governador de Minas, a situação estava resolvida e não havia revolução de 30. Realmente as circunstâncias colocaram no seu colo a presidência, a candidatura. A plataforma da Aliança Liberal, que é uma plataforma de 1929, que é belíssima, que é linda e que é atual até hoje. Ele tinha uma visão muito madura do que era o Brasil. Uma política estritamente financeira não poderá vingar se não houver paralelamente a política de desenvolvimento econômico. Eu nunca tive uma conclusão muito definitiva de que Getúlio, Minas, os estimeirais tinham expectativa de que ganhariam a eleição. Foi uma tentativa de se ganhar o projeto político pelas vias eleitorais. Às vezes já estão pensando na jogada seguinte. E nessa jogada, a justiça já feita que o Minas Gerais se comportou e foi 100% a favor desde o primeiro momento até o final. A juventude é revolucionária, né? É revolucionária. De modo que havia muitos jovens participando do programa da Aliança Liberal, que era a Aliança Liberal do Getúlio com o João Pessoa. As eleições acontecem em março de 1930 e a fraude campeou de ambos os lados, como costumava acontecer na República Velha, já que nós não tínhamos justiça eleitoral. A verdade é que o país estava cansado daquele sistema, daquele regime, daquele sistema eleitoral, daquilo mais. A eleição já sabia o resultado. ganhou o Gilberto Prestes, mas na mesma hora Gilberto do Sul, Minas e Paraíba se rebelar. Aí iniciou o movimento de 30. Getúlio se manteve de uma forma absolutamente discreta em cima do muro, enquanto João Neves da Fontoura e Oswaldo Aranha trabalhavam nos bastidores pela Revolução, que de fato aconteceu e tomou um impulso forte depois do assassinato de João Pessoa na Paraíba. E não houve quem, naquele momento, não atribuísse o caráter político ao crime. Então, a chama revolucionária que já estava apagada, ganhou um incentivo incomparável. Porque o Indolfo Collor, na Câmara dos Deputados, faz um discurso reemente e termina dizendo Presidente Washington Luiz, que fizeste de João Pessoa? Getúlio fez tudo para que o Prestes tivesse a fazer a Revolução de 30. O doutor Getúlio Oswaldo recebe o Prestes no palácio e entregam a ele uma mala com 800 contos de reais para ele comprar o amamento em Montevidéu. E logo que chegou a Montevidéu se declarou comunista. E ele teve a dignidade, eu presto, de dizer eu não participo disso porque é uma Revolução burguesa. Mas ele foi até, ele recebeu o emissário do Getúlio, recebeu um valor em dólares muito grande. E nunca prestou conta daquilo. que ele vai depois entregar em Moscou para poder ser recebido no Partido Comunista Brasileiro que era PCdoB, Partido Comunista do Brasil no Comitê. E quando menos se espera se estoura a Revolução? Naquela época a Brigada do Rio Grande do Sul era quase que um exército. Aliás, as brigadas cidaduais eram autônomas. Aí houve um tiroteio cerrado durante algum certo, durante um certo tempo, mas até o final do dia o exército estava rendido. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul veio muito rápido. Passou por Santa Catarina, não se condicionou nada, passaram por Paraná e foram fazer a guerra, a guerra, a luta, a revolução, isso é o povo. O Brasil é interessante porque ele tem um histórico de os comandos, as forças militares, elas, podendo evitar o confronto aberto, elas evitam. Podendo evitar o derramamento de sangue entre irmãos, evita-se. Quando isso não é possível evitar, realmente aí há um verdadeiro banho de sangue, que foi o que aconteceu na Revolução Federalista. Agora, o caso da Batalha de Tararé é um desses casos onde há, no último momento, uma concórdia, um acordo e o conflito acaba não acontecendo. Isso é mais rápido do que podia se imaginar. Envolve o Nordeste, envolve Minas, envolve o Brasil inteiro. Quando as forças revolucionárias já estavam ultrapassando São Paulo, o Exército aqui destituiu o presidente, então, o Astro Luiz e assumiu o governo. Se comunicou com o comando revolucionário, dizendo parem aí, nós destituímos o presidente para pacificar o país, restabelecer a ordem. Se fosse o Jean Amorão, tinha parado ali. Mas não. Os revolucionários de Trino tinham um plano político. Eles tinham um programa e responderam e responderam para o genial, para os generais que, uma junta que havia assumido o governo. Saiam vocês daí, porque nós vamos, nós não vamos parar, a não ser quando estiveram assumindo o governo. Aí que surgiu aquela história de amarrar os cavalos no obelisco. Doutor Barbado foi de fora, deu fora. Não volta mais. Não volta mais. Saiam daí. nós estamos mandando representantes civilizadamente para ter o entendimento com vocês. E o Oswaldo Aranha veio. Teve o entendimento com eles, eles entenderam que não tinham mais condições e resolveram esperar a chegada do presidente. E aí nós temos aquela história do trem que vai levar Getúlio Vargas. Então, Sebastião Leme foi a pessoa que ajudou na articulação da passagem do governo. De alguma forma, ele foi a pessoa que encaminhou o Austin Luiz na passagem com a chegada da Revolução de 30. Para a nossa geração, ele representou exatamente uma revolução. Eu achava que era um golpe de Estado que tinha derrubado um homem que estava no poder através do voto popular. Houve modificações vitais no ordenamento jurídico do país e na área política também. Com o tempo que eu fui compreendendo Getúlio, não o golpe que ele deu, mas o governo que ele fez. Getúlio viu a necessidade de você mudar o Brasil do ponto de vista econômico, mudar o Brasil do ponto de vista social, que é a mão de obra escrava, e mudar o Brasil do ponto de vista político. A revolução estourou no dia 3 de outubro, ele tomou aposta de dia 3 ou 4 de novembro de 30. A ideia é de que o governo provisório fosse um governo provisório, se entrasse logo na normalidade e tudo mais, etc. O Getúlio fecha o congresso, não marca a data para a nova eleição, apenas diz que vai fazer. Mas esse não era o pensamento do doutor Getúlio. Chegou, gostou e... E depois começaram as crises internas, aquele grupo chamado dos tenentes, o tenentismo, contribuiu largamente para a permanência do doutor Getúlio na presidência. O Brasil instituiu no código eleitoral que presidiu as eleições de maio de 1933. O código eleitoral estava pronto e foi promulgado, 24 de... Foi até um registro da Constituição republicana, 24 de fevereiro de 1932. voto secreto, voto feminino, voto proporcional, justiça eleitoral, etc, etc, etc. Um dos primeiros atos do presidente Getúlio Vargas foi criar o Ministério do Trabalho. Falam muito que Getúlio Vargas teria levado a herança positivista e castilista do Rio Grande do Sul para o Brasil e por isso teria feito a legislação trabalhista. Eu, sinceramente, acho que não é essa a origem que informa ideologicamente e politicamente a legislação trabalhista de 1932. A legislação social foi feita, não foi feita por ele, foi feita pelo Collor. Nada disso seria feito que não tivesse, primeiro, a aquiescência pessoal do Getúlio. Ele era o presidente. O que se diz desde os anos 30 é que a legislação trabalhista foi copiada da Carta del Lavoro do Mussolini. Isso começou a ser espalhado por entidades empresariais e lobistas dessas entidades empresariais de São Paulo para desqualificar aquelas leis e desobrigar as empresas de cumprirem, pagar o salário mínimo, respeitar a limitação da jornada de trabalho, aquela coisa toda. Os empresários paulistas tinham uma tomada de posição terrivelmente conservadora nesse momento no que se refere à questão social. Se alguma influência estrangeira houve nas primeiras leis trabalhistas, essa influência foi a influência do direito soviético, da lei sindical proposta por Lenin e vigente na União Soviética desde o início da Revolução 1 de outubro de 1917. Porque todos os juristas que elaboraram essas leis eram homens de esquerda. Ele se voltou fortemente e de maneira determinada para o trabalho. Porque você não desenvolve capital se você não tem a base do trabalho. O Brasil era uma fazenda de escravos. Aí surge toda a ideia de formatação de um partido econômico, ou distinção dos legislativos e dos parlamentos para formar parlamentos corporativos. É o momento em que surgem os conselhos que vão ajudar o governo a administrar e a propor políticas públicas para a nação. Ela modificou o panorama claríssimo no campo econômico, no campo social e no campo político. A ideia que acaba também se formando é o famoso representante classista. e vai gerar em 1932 a Revolução Paulista. Então ficou o Rio Grande e São Paulo combinando um movimento que deveria ser militarmente chefiado pelo Flores da Cunha para por fim o governo provisório voltar afinal de contas a normalidade. Os paulistas ficaram sozinhos. Flores alegava que ele foi surpreendido pela Revolução. Os paulistas dizem que o Flores começava a faltar também. No Pará o que morresse por eles em 1932. O São Paulo não tinha engolido também a Revolução de 30. A Revolução de 1932 teria sido apenas uma tentativa de revanchismo da oligarquia paulista. Isso não é bem verdade. Nomear o João Alberto quer dizer um jovem tenente coisa parecida para interventura em São Paulo não sendo de São Paulo aquilo é claro férios brilhos etc. Mas tem-se a impressão que foi calculado aquilo exatamente para incentivar e alimentar uma fonte dela. Deixa-se batucada que até parece pesadadora quando a revolta de São Paulo eclode e há um momento em que aparentemente a Revolução de 30 está ameaçada com a reação das oligarquias de São Paulo. Escreve uma carta e mais uma vez ele diz que se isso não vingar ele coloca a vida dele em xeque. A Revolução durou três meses. Ele acabou conseguindo o apoio de todos os governadores do Brasil contra São Paulo. Eles foram derrotados. O traumatismo da Revolução fortaleceu enormemente sob o ponto de vista militar o doutor Getúlio. Até 34 vivemos um regime de exceção. Na verdade foi um movimento que eu acho muito mais voltado para a recomposição política do país com a constituinte que o Getúlio só vai chamar em 34. O Getúlio se comprometeu a marcar a eleição e marcou. Foi a a constituinte eleição superacional constituinte de 1934. Foi eleita a constituinte mesmo. Foi feita a Constituição. Se havia uma pessoa contra a Constituição de 1934 era o outro Getúlio. E ele aliás disse, creio que foi o Moisés velhinho que o visitou no dia da promulgação ele disse que seria o primeiro reformista da Constituição. E usou de uma expressão muito expressiva até agora eu escrevi num caderno sem linhas. Agora tem que escrever nas linhas. E o Getúlio foi eleito presidente da república. Ele faz uma política muito convencional do ponto de vista econômico. O Getúlio faz a política do café. Faz a política que todos os presidentes tinham feito até então. é um período onde houve um período de conflitos ideológicos praticamente no mundo inteiro. O Hitler surgia com o nazismo na Alemanha foi vindo foi vindo foi tomando conta franco. O Mussolini vinha com o fascismo na Itália. O comunismo se consolidava de uma forma de força na Rússia. A Europa à beira de uma guerra que acabou acontecendo. E aqui no Brasil surgiram dois movimentos. Os integralistas de Pino Salgado e os comunistas de Luiz Carlos Prestes. O Comitê Central do Partido Comunista brasileiro mandava para a Europa ou para a União Soviética informes sobre a situação revolucionária do Brasil. Isso no começo da década de 30. Dizendo que o povo estava na rua e que o Partido Comunista tinha tudo para fazer a tal revolução bolchevista no Brasil. Eram informações que não batiam nada com a realidade mas eram as informações que ele... Em cima disso teve a intentona com o Comunista. A União Soviética então mandou dinheiro e profissionais. Eu estou falando profissionais mas não no sentido depreciativo. Eram revolucionários que vieram ajudar os revolucionários brasileiros a fazer uma revolução que se julgava justa e correta e necessária. Olga foi uma delas. Prestes veio com Olga aqui que era uma revolucionária judia comunista e alemã. Olga respondia por crimes segundo a lei alemã ela respondia processo na Alemanha. A intentona comunista tem um lado que foi muito explorado que os militares tinham mortos colegas dormindo. Se deu então a revolta de 35 que marcou o distanciamento total dos diretores com eles. E aí começaram as perseguições e a coisa era tão mal feita tão aquelas aqueles informes eram tão irreais que sequer você não tinha nenhum esquema de fuga para esse pessoal. Os dois viviam numa casa no bairro do Meier no Rio de Janeiro como um casal e tal até que alguém denunciou foram lá e prenderam. Quando o Prestes é encontrado que a polícia especial entrou ela se colocou na frente entre os que estavam prendendo e o Prestes e portanto deu o apoio dela se matasse seria ela o alvo e o Prestes dizia não me matem e foi levado para a prisão. E aí a Alemanha pediu extradição. Havia o problema da gravidez dela mas aí todos os depoimentos que você tem testemunhos e livros e fontes mostra que o Filinto Miller informou a Getúlio que ela não estava grávida. Eu perguntei para ele sobre a Olga Bernal de Prestes ele disse assim olha uma hora ela ela era uma rebelde alemã e eu mandei isso aí para o Supremo Tribunal Federal decidir quem decidiu foi o Supremo Tribunal não fui eu que mandei ela para ser presa lá ela foi extraditada em 1936 em 1936 não havia guerra a Alemanha embora com Hitler no poder não estava em guerra com ninguém nessa mesma época os países do eixo estavam formando um pacto anticomitário que era um pacto digamos assim para combater o comunismo e nesse sentido a entrega da Olga sinalizava que o Brasil apoiava essa linha de combate e se colocava ao lado das potências que ou dos países que estavam se propondo combater o comunismo se fez com a mulher presa na Olga um absurdo entregar uma mulher grávida para ser morta pelos nazistas os nazistas ainda tiveram uma certa dose de humanidade porque pouparam a era judia e comunista no nazismo era para ser morta na hora esperaram que ela tivesse um filho que está aí a filha e até quando ela ultimasse o leis materno só depois disso então que ela foi morta realmente o Luiz Carlos Prestes do ponto de vista humano pessoal tinha tudo para odiar a Getúlio a Alemanha era a grande parceira do Brasil o ponto de inflexão nas relações Brasil-Alemanha é 1934 nesse ano vem a missão comercial alemã para estabelecer alguns acordos que vão incrementar as relações econômicas entre os dois países de lá vinha produtos de alta qualidade todo o equipamento do nosso exército era alemão a Alemanha tem além das intenções digamos assim declaradas que é o relacionamento comercial o intercâmbio comercial a Alemanha tem outros interesses aqui quando o hitlerismo tomou conta da Alemanha então havia aqui grupos nazis de organização tudo mais haveria uma política de longa data na Alemanha pensando no mínimo no Brasil como uma reserva para um imperialismo no sentido político militar ou seja estabelecimento não de zonas de colonização mas de colônias propriamente ditas que as regiões do sul do Brasil poderiam ser desanexado do país uma vez eu fui no Rio Grande do Sul numa cidade chamada Montenegro fui numa festa e não entendi nada porque ninguém falava português o governo brasileiro tentando manter um bom relacionamento político com a Alemanha prestigiava essas festas onde evidentemente então tremulavam as bandeiras com a cruz gamada e onde havia gente alemães que eram membros do partido vestiam os uniformes do partido e depois do nazismo então aquilo aquele aquela matéria prima que estava pronta passou a ser trabalhada passou a ser frequentada por agentes nazistas isso foi claro essa ideia do separatismo ela estava presente e tinha muita gente que estava preocupado digamos assim com questões geopolíticas no Brasil que fazia pressão para que essa questão fosse resolvida e que o Brasil deveria evitar digamos assim aproximar-se da Alemanha na zona de colonização italiana só se falava italiano na zona de colonização alemã só se falava igual normal rádio só ele estabeleceu a proibição era proibido falar em idioma estrangeiro proibido falar podia falar mas como língua de corrente tinha que ser o Brasil o português eu achei que tinha um livro do Goethe na Alemão já era suspeito onde é que você viu ter um livro do Goethe alemão em alemão quer dizer essa estupidez e houve isso muita coisa mas o fato é que havia uma resistência muito grande e por isso que o doutor fez aquela lei de dois terços para ir diminuindo essa coisa ele determinou uma relação que lá na fronteira os brasileiros os gaúchos tradicionais falavam português castiço as professoras saíam de lá e iam lecionar na região de colonização italiana e na região de colonização alemã e a colonização italiana e a colonização alemã iam lecionar lá na zona de colonização do Brasil tradicional onde se falava português castiço entre 1937 e 1945 período autoritário conhecido como Estado Novo Getúlio governou como um ditador trabalhadores do Brasil eu vos dirijo minha palavra neste momento nacional o doutor Getúlio no dia 7 de setembro de 1937 faz um discurso se despedindo da nação era a última vez que se dirigia a nação encerrava o seu governo etc estava um golpe estava em março ameaça de generar em guerra civil é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático se desistiu apenas uma distração foi um golpe total foi um alto golpe aquele que eu partilho é um golpe preventivo Getúlio fechou o congresso dia 10 de novembro de 1937 e foi o Estado Novo é preciso entender que naquelas épocas o poder era uma concessão dos militares o doutor foi quem garantiu 37 um general sem graça a carta de 37 elaborada pelo Francisco Campos como todo mundo sabe não é segredo para ninguém é a transposição da carta da Castilhista de 91 do Rio Grande do Sul para o Plano Federal quer dizer a concepção autoritária continuava viva continuava intocada eu nunca aceitei isso com toda sinceridade acho que não precisava ou de violência ou de tortura o doutor foi um ditador foi uma pessoa que tomou o poder pelas armas rasgou a constituição de 91 rasgou a constituição de 34 fez uma constituição no gabinete uma constituição extremamente autoritária então ele tem uma história que é uma história de de golpismo de ditadura ele foi discricionariamente presidente da república durante todo aquele tempo quantos anos? de 1930 a 1945 são 15 anos são 15 anos é uma brincadeira era quase uma norma da América do Sul toda a diferença é que aqui era um ditador civil do lado era Perón o outro era Storz o outro era não sei quem o outro era aquele pessoal da 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 Venezuela já tinha ditadores fartados antes de começar o século XX numa ida para a Petrópolis disse assim para ele presidente como é que o senhor se sentia como ditador ele que deu uma gargalhada e disse assim ilegal o Getúlio entrou dentro daquela aquele conselho do pai dos pobres até certo ponto foi imposto pelo DIP do departamento de prensa de propaganda fazia parte da polícia da época comunicação da época o exemplo típico nós fizemos no fascismo na Itália e no no Gabriel na Alemanha ou seja a propaganda como grande elemento político para manter os regimes de força quando ele chegou lá em Manaus o governador disse pelo presidente o senhor sabe que aqui tem cidade estava no Estado Novo não havia eleição que eles não dão bola para esse negócio de Estado Novo todos de 4 em 4 anos fazendo eleição para o prefeito o que é que eu faço ele deixa ele fazer deixa que eles façam as eleições e no final de contas não vai acontecer nada ninguém usou melhor a propaganda política no Brasil do que vacas ele contratou ele contratou fotógrafos alemães técnicos alemães que eram ótimos em propaganda para ajudar aqui a fazer a imagem do governo o Getúlio nunca pediu mídia o Getúlio tinha a Rádio Nacional que era a maior potência do Brasil o que hoje é a Rede Globo de televisão era a Rádio Nacional e ele era o presidente da república e a Rádio Nacional fazia parte do patrimônio do país ele nunca usou a Rádio Nacional nunca botou placa branca na Rádio Nacional nem durante a ditadura um grande marqueteiro ele foi o marqueteiro na hora de morrer em 38 teve o movimento integralista integralismo era o nazismo teve muita força no Rio Grande do Sul por causa da descendência alemã do Rio Grande do Sul eles tinham que usar uma camisa preta e faziam o mesmo estilo de marcha de índole que usaram os nazistas da Alemanha até começo de 38 nenhum impedimento para que tudo isso acontecesse até começo de 38 não havia em momento nenhum uma proibição brasileira de atuação do partido nazista no Brasil da sessão do partido nazista no Brasil não havia nenhum impedimento para que as pessoas andassem não só de bandeira mas de uniforme do partido nazista para enfrentar o comunismo o que ele precisava precisava de um apoio que fosse também anticomunista claramente indicado fora o Pleno Salgado tinha criado um partido que era o integralismo e nesse partido você via uma certa macaquice do gesto da camisa camisa verde na Alemanha tinha o dos pardos depois o camisa pardos adiante na Alemanha tinha o cruz do artigo aqui tinha o sigma e muito nacionalista teve a saudação em vez de ser Rai Hitler era a Naue a Naue pelo chefe nacional e com isso parecia assim uma uma cópia carbono de segunda categoria do nazismo e o fato é que quando chegou a 37 os 50% da carícia supunem que agora eles podiam dar o golpe e foi até um grupo de divisão dentro do movimento tanto que o príncipe agora não aparece diretamente nisso então e eles avançam contra o palácio e conseguiram a adesão do grupo de de fuzileiros navais que estavam dando a segurança na ocasião ali houve um perigo real talvez até de eliminação chegaram ao jardim ali o que estava na vizinhança ali foi simplesmente eliminado no dia da inventora intelegalista ele ficou com a família dele e com os empregados não tinha ninguém especializado ele tinha que pegar como se fosse o dono de casa pegar o rival para enfrentar o ladrão estava a função da janela o doutor Getúlio escapou desse moro os idealistas não iam depô-lo iam matá-lo ele aí pegou um revólver foi para a parte do palácio e disse a primeira pessoa que aparecer aqui eu mato embora seja morto também o que acabou com aquilo foi o beijo e o Gregório foi por aí a partir deste momento que eles chegaram a necessidade de ter uma guarda de gente de confiança já naquele tempo o Gregório era pessoa quase familiar pela proximidade muito ligado ao beijo o Gregório era não só uma espécie de gado pessoal mas também uma espécie de balé-alexandre tem uma foto famosa do Gregório penteando o Getúlio o vento penteando o cabelo tem uma foto dele famosa penteando o cabelo carinhosamente o nazismo surge como uma grande sombra sobre o mundo Getúlio era um adepto um sepatizante dos governos fortes dos grandes líderes ele tinha uma preferência por Hitler isso está claro no diário dele eu nunca vi Getúlio apoiar Hitler nunca li nada nunca vi nada nunca vi nenhuma manifestação em primeiro lugar o sentido nacional do Getúlio o sentido de pata o sentido nacionalista dele jamais permitiria que ele fosse que ele tivesse uma ideia de ser um ajudante de ordem do Hitler em segundo lugar eu diria a própria sociedade brasileira como um todo mesmo que o governo tenha sido muito favorável pela Alemanha muito simpático a Alemanha nesses anos todos a sociedade brasileira era predominantemente anti-alemã o presidente Wagner expulsou daqui o embaixador alemão e há uma troca de correspondência entre a embaixada alemã aqui no Rio e o Ministério das Relações Exteriores em Berlim que foi publicada já há bastante tempo pelo Ministério das Relações Exteriores em livro quer dizer uma coisa não são documentos secretos são públicos o embaixador alemão escreve lá para o vice-ministro das Relações Exteriores que era o conde von Weissacker dizendo o seguinte não adianta nós queremos a adesão do presidente Getúlio Vargas porque ele jamais nos apoiará ele não aceita as teorias racistas do nazismo Hitler só declararia guerra as guerras na Europa em 1940 os chefes militares também eram muito proeixo eles nunca chegavam a uma coisa o ministro da guerra e o meu chefe de Estado-Maior era o Gênero Manópolis e o aeronáutico era a América da Norte até 1941 o Brasil como os Estados Unidos mantinham perfeitas relações comerciais e diplomáticas com a Alemanha quando Peter Harbour é atacada pelos japoneses ele tem que tomar a posição que ficava nos Estados Unidos evidentemente a pressão violenta dos Estados Unidos para que o Brasil se definisse em função do controle do Atlântico uma semana depois Getúlio Vargas rompeu com a Alemanha com o Japão e com a Itália no ano seguinte 42 os Estados Unidos o Brasil declara guerra aos alemães quando os navios brasileiros foram atacados nos três dias famosos 19, 20 e 21 de agosto de 1942 que são os imediatamente anteriores à declaração de guerra à Alemanha nós temos os grandes quebra-quebras que só foram debelados quando o exército interveio porque num primeiro momento o exército se manteve fora e a polícia as forças policiais não tomaram nenhuma medida quando Getúlio fez a declaração e declarou a guerra Roosevelt veio ao Brasil e aí no Nordeste eles se encontraram e daí surge a a a criação da da ciberústica de Volta Redonda mais tarde ele negociou uma possibilidade de nós termos uma ciberústica os americanos se recusavam sistematicamente a permitir que fosse instalada no Brasil uma ciberúrgica que seria a base do processo de industrialização aí o Getúlio com enorme argúcia mandou a delegação que ia discutir com Roosevelt quer dizer passar por Berlim onde estava um senhor chamado Adolfo em plena ascensão e foi nessa jogada quer dizer que a CSEM saiu o acordo que ele fez com Roosevelt para um bem siderúrgico foi em 43 não para entrar na guerra já tinha entrado em função do estabelecimento das bases aéreas no nordeste para como ponto de partida para a penetração na África e a a luta dos Estados Unidos contra o nazismo com sua digamos assim seu papel de encurralar o nazismo a partir do sul francamente a gente vê que ele não gosta a gente vê que ele sofre quando ele tem que em nome desse compromisso que ele cede as bases do nordeste para os Estados Unidos a gente vê que ele não gosta ele conseguiu tirar dos Estados Unidos a companhia siderúrgica nacional e ao mesmo tempo criou a companhia Vale do Rio Doce uma para explorar o minério e a outra para produzir aço então Getúlio teve essa competência estratégica o Brasil não podia ser só um país exportador de minério de ferro bruto o Brasil tinha que produzir o seu aço grande parte da geopolítica de Vargas durante a Segunda Guerra Mundial esteve ligada ao sonho da siderurgia e Getúlio acaba recebendo os financiamentos dos Estados Unidos e não da Alemanha O Perón era tipicamente favorável ao eixo Berlim Roma vamos dizer Tóquio também então era ligado ao eixo e nós tínhamos quase certeza de que ele invadiria o Brasil e eles estavam bem mais preparados do que nós então a tropa de cavalaria nossa e toda a tropa do Rio Grande do Sul ninguém saiu para a FEB A Inglaterra tinha medo de fogo amigo da baixa qualificação e do baixo treinamento do exército brasileiro mas os Estados Unidos que tinham negociado com o Vargas impuseram então a participação brasileira com um contingente significativo de 25 mil homens poucas pessoas sabem mas o presidente Roosevelt ele convidou Getúlio para ir a Yalta negociar junto com Churchill com Stalin o final da guerra Getúlio não foi o próprio fato de participar digamos assim entre os os vitoriosos reservaria um lugar digamos assim na política internacional para o Brasil e esse era o grande objetivo de Getúlio o Brasil fala na abertura da ONU porque nós tivemos um papel importante na criação da ONU e no final da segunda guerra mundial então este reconhecimento vem através do primeiro discurso que é feito na abertura da ONU é o chanceler ou é o presidente do Brasil que fala o fim da guerra representou justamente o fim do Getúlio também na volta dos militares brasileiros da segunda guerra mundial eles vieram imbuídos do projeto norte-americano de democracia no marco da guerra fria fundaram os caras superiores de guerra assumiram a doutrina de segurança nacional e começaram a ter um projeto alternativo aquilo que era a democracia política no Brasil da época passou pela tentativa de derrubar o Getúlio o golpismo é a palavra de ordem da esquerda da direita do getulista do não getulista do internacionalista do nacionalista o golpe aparece sempre como uma solução é a solução de tirar aquele grupo que está no poder e botar outro grupo que vai ser vítima de um outro golpe o golpismo é parte dessa época o golpismo é parte da era Vargas não sei como é um homem tão inteligente tão hábil que ele cometeu aquele erro aquele erro foi nomear o beijo chefe de polícia o beijo seu irmão etc era um homem não era não era assim não tinha não era uma figura consular e o chefe de polícia naquele momento indicava o que era a guerra as relações de getulio com os militares eram relações de amor de ódio todas as propostas para que se discutisse o regime estado novista foram rechaçados pelo getulio o lutero foi convidado para fazer uma visita aos estados unidos onde queriam agradecer a ele pelas cirurgias que ele tinha feito em oficial até pela vida de oficial americano que ele salvou e no fim dessa visita ele foi houve um almoço em wall street e quando terminou o almoço o anfitrião empresário americano pode ser até que fosse um dos irmãos Rockefeller mas o lutero quando me contou isso não tinha certeza saiu com ele a pretesa de levá-lo até o carro e no meio do caminho disse olha aqui eu queria ter uma conversa sem testemunhas com o senhor para lhe avisar o seguinte o presidente Roosevelt está gravemente doente está desenganado tem poucas semanas de vida eu quero que o senhor avise ao seu pai que assim que o Roosevelt for morrer o seu pai vai ser deposto porque grandes interesses econômicos aqui não concordam com as coisas que ele fez com a construção de volta redonda ele está suprimindo exportações de aço que os Estados Unidos faziam para o Brasil mas pior do que isso ele vai concorrer com o aço americano em outros mercados eles nunca engoliram isso chegamos a ser o sexto maior produtor de aço do mundo depois é evidente que isso conflita com o interesse econômico americano o Brasil perseguiu sob diversos regimes políticos um projeto chamado nacional desenvolvimentista esse projeto tem a sua primeira configuração nos anos 30 e tem a sua versão mais ambiciosa na primeira metade dos anos 50 ou seja dois períodos em que Vargas foi dirigente máximo do país a reação anti-Estado Novo acabou atropelando Getúlio e ele acabou não conseguindo digamos assim conduzir esse processo para a democracia Cordeiro de Farias que tinha sido enfim inclusive o interventor aqui no estado foi o homem que mostrar que não dava mais foi assegurado a intangibilidade tal ele foi iria para a sua casa lá em São Borja tal com todas as garantias e assim foi etc isso eu acompanhei muito bem a queda de Getúlio porque fui eu quem bati na timografia as três condições para ele renunciar o fato é que ele não renunciou por vontade própria não não renunciou sim não renunciou ele foi convidado a fazer primeiro não estimular a revolta a resistência segundo de ser se ser vamos dizer assim de voltar para São Borja para a casa dele sem resistência nenhuma ele tinha que voltar para lá não podia ir para o estrangeiro nem coisa nenhuma e terceiro que ele fizesse uma declaração de que saia espontaneamente eu fui deposto por um golpe militar mas o povo estava na rua queremos Getúlio queremos Getúlio na última aparição dele ele fez um discurso bastante sintomático em que a gente sentia que ele estava prevendo aquilo que veio acontecer meses depois ou seja a derrubada do presidente Vargas que foi embora não o exilaram não o mandaram para fora ele foi para uma fazenda dele e foi levado com todas as ondas deixaram em casa tudo mais etc em 45 terminou a ditadura o estado novo e o fato foi fantástico eu acho de grandeza do Prestes o Prestes se alia ao Getúlio ele participa da tribuna junto com o Getúlio e ele e o Getúlio são eleitos senadores os caras que cobravam coerência do Getúlio ele disse o seguinte eu não tenho na minha vida toda eu não tenho nenhum inimigo que eu não possa se tornar um amigo pelo bem do Brasil o Getúlio se disse que ele nunca faria um inimigo que ele não pudesse transformar em amigo o Getúlio se elegeu para esse senador por dois estados e deputado por sete naquela época a polícia era possível hoje não pode mais ele agregou só fez um discurso no Senado ele falou que o Senado fez um discurso de uma série que ele pretendia fazer expondo quem ele era o que ele fez mostrando os 15 anos dele mas na verdade na verdade a UDN massacrou o discurso dele nunca mais voltou no Congresso pegou as malas e foi foi para São Borges aí ficou chamando como retirante de Tu e aqui em São Borges parece que ele não representava um presidente da república ele tratava as pessoas todas iguais tanto que chegavam a preto como branco como rico como pobre ele atendia do mesmo jeito a noção de igualdade que é uma noção importante na vida de Getúlio é muito importante quando gostava de um assunto e era um homem dedicado dedicado um homem que era um homem que ele não ele gostava de ser se um homem ele liberta conversar com as pessoas e se dedicar dizer o que ele vamos dizer se ele sentia qualquer coisa ou ele achava não é a pessoa que trabalha no campo no Rio Grande do Sul você compartilha comida você compartilha o churrasco você compartilha o arroz você compartilha o charque ele não queria saber de política mas ele queria ficar na fazenda do que ele vivia lá depois caiu no governo praticamente sem ninguém lá na fazenda onde ele morava praticamente só eu conheço bem isso que aconteceu nesse período porque foi um período em que de namoro com a minha futura mulher que era a Neuza e lá eu fui com ela muitas vezes até porque ela ia lá fazer uma limpeza na casa com a mulher do capataz e até arrumar a cama dele porque ele viveu com uma uma simplicidade uma coisa admirável ele se cobria com uma capa dessas gaúchas contra a chuva e contra o frio eles gostavam de se cobrir com aquela capa ele saia cavalo gostava do cavalo a gente a gente um petiço que não corria nada então ele ganha cavalo aquilo que ele não dava aquela risa fazia ele mas o tio cavalo não me acompanha dizia ele mas ele cavalo apoderado destrevaria a gente aqueles petiço mas aquilo é pra ele fazer uma graça não é? ele sempre dizia que não voltaria mais pra presidenta da república que ele foi que ele não não se sentia mais bem não tinha idade mais pra pra voltar pra representar o Rio de Janeiro até que um uma uma manhã voavam uns aviões aí por cima da casa onde ele estava parado onde estava praticamente junto comigo aí soltaram uns confletozinhos é parecia assim uma pessoa ele barrigudinho com cartola que dizia Gegê voltará o Getúlio tinha uma empatia com o público muito grande o que é estranho porque ele era um setor feio baixinho gordo ele começou a receber cartas de todo o Brasil cartas essas que diziam que ele deveria se candidatar a presidente nas eleições futuras e ele começou a ver a contar quantas cartas ele viu que tinha um eleitorado capaz de elegê-lo e por isso é que ele voltou tanto que perguntaram vossa excelência é candidato a presidente da república ele aí sorriu e disse olha se o cavalo passar ensilhado eu monto ele viajou para o Brasil em 58 dias e percorreu 78 cidades e fez 78 discursos estava ali descrito o projeto nacional dele ele quando chegou na Bahia ele fez um discurso sobre a Petrobras e a Petrobras ainda não existia ele criou dois anos depois e ele fez um discurso dizendo o seguinte um país que não domina os seus recursos naturais é um país que não tem não detém a sua independência ele voltou democraticamente voltou eleito pelo povo né e a marxiana de Francisco bota o retrato do velho outra vez e bota no mesmo lugar isso não foi no Jipe isso brotou do povo realmente voltou do povo era impressionante cumprir e dar o meu testemunho que a maneira de ampla liberdade e segurança com que se realizou o pleito de 13 de outubro deve-se autorizar a atuação firme e serena de vossa excelência e quando os resultados dessa eleição já eram conhecidos e que começaram as maquinações de golpes e de subversão da ordem foi ainda a atitude firme de vossa excelência que assegurou a transmissão pacífica do governo o movimento de subversão para derrubar o Getúlio começou antes da posse o maior opositor dele que era o jornalista Carlos Lacerda escreveu um artigo onde escreveu literalmente o seguinte o senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato candidato temos que derrotá-lo se vencer não podemos deixá-lo tomar posse se tomar posse temos que recorrer à revolução para tirá-lo do governo o Lacerda começou a dar o tom dessa oposição Carlos Lacerda no jornal dele no jornal dele falando do presidente somos um povo honrado governado por um ladrão quer dizer se acusava por pessoas assim foi a oposição mais consistente mais forte que um político brasileiro já sofreu na sua vida teve contra ele toda uma oposição inclusive da mídia com exceção da última hora teve uma oposição grande do governo americano e da imprensa americana que o atacava e pedia para ele ser derrubado mas foi uma pessoa que construiu a base daquilo que é o Brasil moderno de hoje repare ele fez Petrobras estaremos sempre presos a uma dependência econômica que todos os anos assistindo pelo aumento da importação do petróleo e seus derivados assistindo a uma contínua evasão das nossas divisas quando temos em nosso território o petróleo para explorá-lo este projeto visa a criação de uma companhia fundada dentro da nossa legislação nacionalista sobre o petróleo até hoje não conseguiram desmanchar aquela aquele nacionalismo que essa empresa tem até este momento a criação da Petrobras foi uma apopeia no auge de todo aquele momento do Brasil o petróleo é nosso etc e tal o Getúlio fez um esquema que hoje a gente sabe o projeto que ele mandou para o Congresso Nacional não era monopólio foi um deputado da UDN Bilac Pinto que apresentou Bilac Pinto que apresentou a emenda criando o monopólio federal e a coisa de tudo eu não pretendo nacionalizar nem os bens nem o capital estrangeiro não pretendo encampar nem desapropriar empresas o que tenho o dever de evitar é a desnacionalização do Brasil eis porque se impõe a criação da Electrobras ele criou a Electrobras ele criou o BN10 o CNPq foi criado por Getúlio a Capes foi criada por Getúlio o pensamento científico quer dizer a estrutura básica de apoio ao pensamento científico foi dado por Getúlio a memória do século XIX foi respeitada por Getúlio com a criação do Museu Imperial em Petrópolis criou os territórios federais brasileiros para proteger o território brasileiro hoje nós temos necessidade de ter um plano de fortalecimento das fronteiras da região norte com o Calha Dorte projeto de fronteiras o Getúlio tinha muito essa visão de que o que ele fez ficaria como ficou se você notar o que tem de importante no Brasil foi criado pelo Getúlio o Getúlio atacou todas as questões fundamentais a questão energética a questão da industrialização a questão da educação em todos os níveis a questão da soberania nacional o projeto do Getúlio nos transformaria rapidamente numa grande potência não é por acaso que nós chegamos a ser a oitava economia do mundo depois do G7 que são os sete primeiros nós éramos o oitavo tentou fazer uma reforma agrária não conseguiu não avançou muito no segundo governo dele porque dependia do congresso quando ele chegou ao poder 65% da riqueza nacional era café você vai mexer com fazenda de café? não vai mexer não vai mexer com isso não vai mexer o campo como está porque não teve força política havia bloqueios políticos muito grandes a constituição de 46 tinha uma coisa terrível que foi colocada justamente para impedir a reforma agrária no Brasil estabelecia que a propriedade é social é de certo uso social e tal que você pode desapropriar desde que aí vinha duas condições a desapropriação fosse paga em dinheiro e previamente isso inviabilizava qualquer reforma agrária questões cruciais e importantes para a sociedade brasileira como direitos do trabalhador rural como reforma agrária que essas coisas não andam elas não andam elas tem uma parede elas estão blindadas são questões blindadas por essa homogeneidade da elite brasileira que não deixa passar certas questões não deixa até hoje Getúlio se consagraria se ele fizesse isso se consagraria mas o Brasil é o único grande país desse tamanho que ele tem que não fez ainda a reforma agrária ele próprio é um latifundiário né e ele sabe ele conhece bem a sociedade brasileira para saber que a terra não se mexe a terra é um tabu doce canto da palavra que encanta o meu coração é o som da natureza tocando a emoção apenas por deixar vivo sentindo a sensação e é pela simplicidade que tudo tem solução o Getúlio foi um presidente totalmente diferente na ditadura digamos assim daquele que foi na democracia na democracia ele foi um presidente flácido compreensivo muito aproximado do povo buscando todos os caminhos para chegar ao povo ele frequentava o teatro dizia até que ele tinha predileção pela Virginia Lani tinha um cômico chamado Pedro Dias que imitava magistralmente e ele incentivava ele pedia que nas revistas sempre se fizesse um número fazendo uma piada com ele imitando aquele jeito dele de fazer assim com a mão porque ele tinha aquele jeito de cumprimentar assim com a mão a barriga proeminente e tal ele gostava muito dos artistas então de vez por outra ele armava assim um momento para todos nós ficarmos no palácio muito à vontade entendeu então depois dessa não posso dizer se ele tinha apoio ele dava muito apoio a todos nós ele deu total independência à Rádio Nacional ele deu autonomia ele jamais interrompeu uma programação para fazer um discurso para mandar uma nota nada 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 ele era uma pessoa que ele respeitava muito Vargas estava preocupado em valorizar a cultura brasileira então ele ia desde Vila Lobos até apoiar desfile de escola de samba Vargas foi com Carmen Miranda e com a banda da Lua para Nova York mas Andrade foi convocado por Vargas para fazer a enciclopédia brasileira o Rodrigo Melo Franco fundou o serviço patrimônio histórico da União para preservar a memória brasileira e atenção muita atenção são grandes as manifestações na Cinelândia contra o presidente Getúlio Vargas o inquérito instalado na República do Galeão e as últimas acusações feitas por Carlos Lacerda sobre o Mar de Lama que banha o catete acirraram o clamor popular tornando imprevisíveis os destopramentos da crise que avalou o governo a grande massa da opinião porque era contra Getúlio só havia um jornal que apoiava Getúlio que era a última hora do Samuel Weiner ele fez um governo digamos assim mais nacionalista do que as posições a lei de remessas de lucro ele começou a tomar posições a criação da Petrobras posições muito firmes ele tomou aí quando o Ijango foi ministro do trabalho na hora do dia do trabalho ele deu um salário ele levou de uma maneira considerada excessiva para os homens o salário mesmo Getúlio acaba concedendo um aumento de 100% do salário mínimo porque ele vê que ele precisa agradar o seu eleitorado o decreto de hoje deverá ser em breve completado por uma nova lei de salário família que como a do salário mínimo deverá elevar os padrões atuais de vencimento de todos os que sustentam filhos e dependentes ajuda o pobre ajuda o trabalhador mas não custou a cabeça dele mas custou a cabeça do Ijango no ministério o Ijango logo em seguida saiu o famoso manifesto dos coronéis e o presidente foi obrigado a admitir o ministro quer dizer o Ijango conseguiu no momento dobrar o salário mínimo mas perdeu o ministério o Goberi escreveu o memorial dos coronéis que é uma contradição em si porque você imagina são assalariados fardados se postando contra o aumento do salário eu nunca vi isso e eles fizeram mas era um documento político e está lá assinado por coronéis e tenentes coronéis em junho de 54 foi votado na câmara um pedido de impeachment do presidente Getúlio Vargas e aí começou um movimento que culminou com o suicídio dele e o brigadeiro Eduardo Gomes que era assim o herói militar da conspiração civil pediu ao líder da oposição da UDN que era o deputado Afonso Arinos que ele Afonso Arinos se empenhasse na votação desse pedido de impeachment o doutor Afonso Arinos sabia que não tinha a menor chance daquilo passar aí o brigadeiro disse assim não eu lhe peço empenho nisso porque isso é preciso para as nossas coisas quais eram as nossas coisas era a conspiração ele precisava demonstrar aos quartéis que não havia meio legal e constitucional de afastar o presidente Vargas então o único meio era o golpe para mim é muito difícil de falar no Carla Serda eu prefiro não falar acho que quando tem silêncio às vezes a mágoa é mais profunda o fato que potencializou a crise foi o chamado atentado a Carlos Lacerda que ocorreu na madrugada do dia 5 de agosto de 1954 no regime democrático as forças armadas dão segurança ao presidente ele manteve a guarda pessoal a guarda pessoal que era chefiada pelo famoso senador Gregório o Gregório era um homem muito leal a ele e mandava muita gente o Gregório tinha uma fidelidade de canina com o doutor Getúlio e vendo aquele desaforo e as ofensas que eram titas contra ele resolveu praticar o atentado de torneiro convenceram o Gregório de que a vida do presidente estava em risco por causa dos ataques do Carla Serda quando o grupo dele atirou no Carla Serda e matou o major Rubem Vaz no entreveiro ele aí ele ficou muito muito visado o Gregório e enfraqueceu muito o Getúlio naturalmente o atentado foi planejado por forças políticas que queriam derrubar Getúlio pode ter sido outra coisa porque duas pessoas que estavam sob suspeitas sob suspeita foram foram excluídas do processo um o deputado Evaldo Lodi por ser deputado outro o general Ângelo Mendes de Moraes por ser oficial superior das suas armas o relatório oficial da polícia dizia o seguinte que gente da guarda pessoal do Getúlio tocaiou o Lacerda e nesse tiroteio mataram um oficial da aeronáutica que acompanhava o Lacerda e feriram o Lacerda no pé com um tiro o presidente Getúlio Vargas percebeu na mesma hora quando foram dar a notícia a ele na madrugada de 5 de agosto ele disse assim esse tiro que atingiu o jornalista no pé me pegou pelas costas claro que ele devia estar incomodado é uma pessoa de bom senso ele devia estar muito incomodado sabendo que a pessoa em quem ele confiava a pessoa que tomava conta da vida dele da proteção dele o Gregor afortunado o Anjo Negro chamava a habilidade Anjo Negro tinha sido responsável pela maior crise do governo dele que era o atentado a tonelheiros você não precisava matar o Lacerda bastava matar o coisa e deixar o Lacerda vivo para falar foi o que aconteceu era preciso um cadáver isso não é uma coisa inédita nós vimos depois para derrubar o Allende no Chile e mataram o general Schneider que era o comandante do exército isso é uma operação no espírito das coisas da CIA mas teria um chamado o grupo dos bodes expiatórios Lacerda recebeu um tiro no pé esse tiro tem dúvidas o Lacerda se negou a entregar a arma à polícia primeiro quem começou a investigação foi a polícia do Distrito Federal o Lordo Getúlio e o Lacerda se negou era um revólver 38 três ou quatro dias depois que ele deu entrada no hospital com o pé ferido o prontuário a ficha as radiografias do Lacerda sumiram até hoje e todo mundo diz não, não houve esse tiro porque um tiro de 45 que era a arma que matou o 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 um tiro de 45 no pé você não vai tratar no hospital e depois passar uma gase e ficar bom não com o Lacerda ficou um tiro de 45 no pé você amputa seu pé ele não podia se comprometer a uma das balas que talvez tenha matado o Major Vaz tivesse saído do próprio revólver porque ele aí passaria de vítima potencial que ele foi como um presumível autor do atentado a gente sabe perfeitamente que nenhuma crise política resiste a um cadáver quando pinta um cadáver e um cadáver fardado jovem com uma mulher bonita jovem com quatro filhos pequenos e de oposição ao presidente malandro você não tem mais você não segura mais essa crise a polícia investiga claro mas a aeronáutica ela faz uma investigação paralela que é a república do galeão ela faz como é um assassinato de um militar eles investigam né então se chama república do galeão exatamente essa expressão ou seja um poder paralelo nós recebemos trote em casa de pessoas que mandavam recados do Carla Cerda dos militares nós nós dormimos com metralhadora dentro de casa com receio de invasão de residência com ameaça de sequestro dos netos de Getúlio mesmo eu vejo vários irmãos dele dizendo que estava sendo chamado para ir depois no galeão e ele disse não vá o general Nelson de Mello que depois foi chefe do gabinete militar do Juscelino foi um dos comandantes militares mais importantes do nosso exército ele declarou o presidente Getúlio não nos deixou fechar uma única rádio e o Carla Cerda falava toda noite pelo rádio e pela televisão pedindo a derrubada do governo então foram indo foram indo na convicção de que em algum momento haveria o colapso do governo não há governo que aguente não há governo que aguente produziu um cenário em que Getúlio estava muito fragilizado informações vindas no palácio do Catete confirmam que o presidente Getúlio Vargas convocou todos os ministros para uma reunião de caráter extraordinário informando ainda que não renunciaria e do palácio só sairia morto Getúlio Vargas assim como ele tinha uma relação pessoal com o poder e essa é a história da vida dele ele também tinha uma relação pessoal com a morte é uma coisa bem periférica mas revela psicologicamente o retrato interior do Getúlio ele foi a Angra do Reis fazer uma visita qualquer lá de outra administrativa e quando passou por uma rua disseram aqui era a casa que nasceu Raul Pompeia autor do Ateneu um escritor que se suicidou com 30 e tantos anos 35, 36 anos e deixou apenas uma obra-prima que foi o Ateneu Getúlio tinha sido leitor do Ateneu ele pediu então para parar ele pediu para ver a frase que é uma espécie de museu e quis entrar sozinho passou duas horas dentro de uma casa de um ex-suicida o suicídio era uma maneira de ele lidar com a derrota os momentos críticos da vida dele que ele tomou grandes decisões ele deixou documentos falando nisso o dia 3 de outubro é o dia em que começa essa revolução que a revolução vai ser deflagrada em Porto Alegre e vai ser iniciada em todo o Brasil era a senha e ele diz se esse projeto não der certo eu coloco a minha vida a serviço do Brasil em 32 quando começa a revolução paulista ele faz uma carta aí uma carta dizendo também que ele dá vida para poder escapar dessa derrota ele queria morrer a ser deposto por um movimento armado em 45 quando ele é deposto pelos militares ele faz uma longa carta aí é uma carta de umas 8, 9 páginas e também ele fala novamente que essa derrota se paga com a vida quer dizer o preço da derrota é a morte e atenção muita atenção são grandes as manifestações da Cidelândia contra o presidente Getúlio Vargas o inquérito instalado na República do Galeão e as últimas acusações feitas por Carlos Lacerda sobre o Mar de Lama que banha o catete acirraram o clamor popular tornando imprevisíveis os destopramentos da crise que avalou o governo e finalmente em 1954 quando ele de fato escreve a carta o testamento que é revista pelo Nacer ao Filho e que é a carta final e derradeira da sua morte quando ele se mata de fato a famosa carta testamento ele assinou na reunião ministerial assinou um original e duas cópias dessas cópias ele deu uma ao Tancredo Neves e a outra ao ministro do trabalho ele na hora antes de se recolher para dar aquele tiro no coração ele chamou o Jango e disse Jango toma isso aqui e vai para o Rio Grande ele até imaginou que fossem algumas coisas que o Dr. Getúlio tivesse dito olha você lá no Rio Grande faça isto faça aquilo lá dos meus bens não é? como alguma coisa que eu quisesse fazer o original o original ficou com as iravagas inclusive o original o original a cópia a mão do presidente a lápis o presidente não escrevia a tinta quando ele estava fazendo a barba foi quando ele recebeu um telefonema e ligou o rádio e verificou que o presidente tinha suicidado e já estava sendo a carta já estava sendo lida amigo viz aqui fala o repórter interessa o testemunho ocular da história atenção atenção Brasil além do bilhete deixado pelo presidente Vargas há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadearam sobre mim não me acusam insultam não me combatem caluniam e não me dão direito de defesa precisam sufocar a minha voz impedir minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes sigo o destino que me é imposto o Jair de Notícias que era um jornal de Porto Alegre da cadeia dos Jairos Associados de Assis Chateaubriand acompanhou a madrugada dramática no Palácio do Catete registra telegrama das 4h50 quando foi imposta a condição que deu origem a manchete licença de 90 dias a Vargas ou a deposição à medida em que Vargas ia concedendo nas exigências do grupo militar iam surgindo novas exigências o que levou aqui o jornal provavelmente por volta depois das 4h50 o telegrama seguinte era da 5h o coronel Paulo Torres telefonou da redação da agência confirmando que não houve a renúncia mas apenas uma licença de 90 dias do presidente da república essa foi a última concessão a que ele chegou ele ficou de 4h às 8h30 da manhã num sofrimento eu imagino o drama desse homem um homem de 72 anos um homem que tinha um projeto profundamente generoso para esse país para o povo brasileiro para tudo mais e que de repente se vê destruído por dentro o doutor Getúlio já estava de pijama para dormir o clássico pijama listado que ele usava com a minha então eu voltei para a minha sala passados alguns minutos a porta abriu eu vi o barulho e ele passou entrou lá para o gabinete fechou a porta foi na ocasião que ele apanhou a arma porque eles não sabiam da existência dessa desse revólver do presidente eu fiquei ali observando imaginando alguma coisa o que ele tinha que fazer lá então ele carregou o revólver e voltou para o quarto passou por mim olhou ele sempre quando passava fazia um movimento com a cabeça dava um sorriso dessa vez com as duas mãos no bolso de pijama ele passou só olhou para mim um olhar triste é um olhar talvez de despedida depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais fiz-me chefe de uma revolução e venci iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social tive de renunciar voltei ao governo nos braços do povo a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho fechou a porta então chamei o elevador quando o elevador chegou eu entrei acabei de apontar e fechou a porta e hoje eu tiro aí eu não tinha mais dúvidas do que tudo que estava acontecendo e tinha acontecido já não é uma morte de depressão é uma morte vamos dizer assim de determinação ele estava dialogando com a morte o tempo todo ele fez aquele cenário ele criou um cenário de desespero e se matou a lei de lucros extraordinários foi detida no congresso contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras mal começa esta a funcionar a onda de agitação se avoluma o presidente não morreu imediatamente teve uma sobrevida que nós estimamos entre 12 e 15 minutos o dono da Darcy que morava aqui nesse quarto já estava aqui a dona Alzeira Vargas disse que para não for meu filho meu pai porque é que você fez isso como é que você fez isso e disse que ele olhou para ela e sorriu desesperada pediu para que ligasse para o ministro da guerra o Serginal Zenóbio no telefone para mim falava direto pegou a mão no telefone e disse para ele assim seu canalha venha aqui ver a sua obra porque então até então ela só sabia que havia por parte de toda uma estrutura militar a ideia de derrubar de outro jeito não querem que o trabalho seja livre não querem que o povo seja independente assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho os lucros das empresas estrangeiras alcançaram até 500% ao ano na declaração de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano veio a crise do café valorizou-se nosso principal produto tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder na idade 19 da quase finita guerra traiu Getúlio já tinha sido convidado pelo governo que ia suceder Getúlio no vice e já tinha aceito continuar o café filho teve que aceitar a situação e tomou posto de governo e ficou mais um ano e pouco no governo estava ele deitado com a mão direita estendida aqui aberta com o revólver caído aqui acima a mão estendida lá dona dona Azira chegou se atirou o deitão em cima dele aqui abraçando chorando e sem poder fazer nada aí a quantidade de gente que chegou o deitão encheu esse quarto nós chegamos no local às 9h20 bom quando cheguei no local o presidente estava vestido arrumado de trajeto escuro e tal e com um buquê de rosas em cima do peito e no quarto do presidente tinha umas 40 ou 50 pessoas ministros jornalistas uma confusão tremenda tenho lutado mês a mês dia a dia hora a hora resistindo a uma pressão constante incessante tudo suportando em silêncio tudo esquecendo a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue se as aves de rapina querem o sangue de alguém querem continuar sugando o povo brasileiro eu ofereço em holocausto a minha vida nunca pensei que ele fosse ressuscitar porque ele é um camarada que ele fez revoluções ele lutou em revolução ele enfrentou muitos homens brigas e todas achava que jamais um homem assim a atitude que ele tem um cara inteligente um cara valente como ele era assim ia suicidar e aqui muito tempo nós fiquemos na dúvida que ele tinha suicidado e eu tinha suicidado ele mas olha nunca que eu poderia imaginar uma coisa dessa nunca 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 ninguém até nós que esperaria não é até um que eu me adempo a gente esperava outra coisa que se fosse evoluindo evoluindo elas achavam que podia dar uma revolução uma coisa né chorei muito o Brasil inteiro chorou ouviu porque foi uma perda muito muito lamentável para o Brasil foi uma comoção foi uma coisa terrível 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 e aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória era escravo do povo hoje me liberto para a vida eterna mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate esse golpe de mestre que foi o suicídio e a carta isso virou um país de ponto da cabeça havia uma revolta generalizada não no Rio no Brasil todo quando a notícia chegou foi noticiado na rádio nacional e houve um esquema de reprodução imediata dessas cartas os aviões começaram a panfletar no Brasil todo tinha avião panfletando julgando a carta testamento para as pessoas acho que era uma preocupação do presidente Vargas de divulgar aquela mensagem porque a carta testamento é uma espécie de um manifesto dele ao povo brasileiro um dos documentos mais importantes acaba sendo um dos documentos mais importantes da história do Brasil e o manifesto nacionalista mais importante que a gente tem aí produziu lágrimas gritos histerias e mudou a história do Brasil evidentemente eu vos dei a minha vida agora vos ofereço a minha morte nada receio serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história foram três dias de grande agitação quebra-quebra o povo foi feito uma revolta na rua foi para a casa dos perolíticos da UDN quebraram quebraram vidraça que vidraça invadiram casas comerciais se destruiu os jornais de esquerda e de direita o povo invadiu a redação do jornal da tribuna da imprensa quebraram o jornal jogaram os móveis pela janela foram na imprensa do partido comunista a mesma coisa que viraram caminhões de entregas de jornal da Globo dos diários associados atacaram a embaixada americana saiu o navio que ia levando o Lacerda para fora e do forte começaram a atirar no navio o navio foi saindo pela barra fora levando bomba e bomba não atiraram para acertar mas foi um negócio sério se mandaram tiveram que se esconder sumiram todos os inimigos como ele disse uma vez um sheik me disse como eles faziam para punir seus inimigos eles amarravam o corpo da sua vítima no seu assassino e jogavam no meio do deserto para que se consumisse junto com aquele que ele mandava ele fez isso ele jogou amarrou todos os seus inimigos junto com ele porque o dele desapareceu um partido o Carlos Laceros se escondendo numa caixa d'água sumiu todos os seus inimigos desapareceram a figura dele é uma figura que o passado já retirou a paixão e fica a obra como referencial para discutir o presente entre defeitos e virtudes as virtudes ganham amplamente Getúlio foi um grande estadista ele soube administrar soube governar soube interpretar o seu tempo e tomar o Brasil para o Brasil ir para o futuro sem se degradar a si mesmo de fato Getúlio foi o estadista o grande e mais o único estadista que teve o país o sonho de Getúlio perderá importância quando nós atingirmos a situação de país plenamente desenvolvido é um orgulho enorme de você saber que você descende de uma pessoa que foi correta o tempo todo que colocou o interesse público acima do interesse privado que morreu por isso e que ao mesmo tempo foi estigmatizado por isso como foi estigmatizado toda a sua política todas as suas ideias e que talvez hoje nesses 50 anos de morte haja uma tentativa de recuperação desse ideário de Getúlio uma tentativa de recuperação do homem público que foi Getúlio e do porquê da sua morte eu acho que o dia que o Brasil entender por que Getúlio Vargas morreu eu acho que uma parte da nossa identidade vai estar resolvida de Getúlio Vargas o mais na história que vai ficar feitas os braços do povo para subir ao altar o mais na história e o mais na história de Getúlio Vargas Tchau, tchau. Tchau. Tchau.